E aí com a saída do Nando Rosa, que nessa época vai para o Barbarella especificamente, ele sai do Rota 3 e vai depois de um tempo para o Barbarella, nós temos a chegada do Piteira, o Piteira passa a fazer parte desse grupo Rota 3, depois da saída ainda da banda Arte Livre, e aqui ele grava esse disco que vocês estão vendo nesse momento, que é o Amor de Criança pela Faixa Nobre. Aquele primeiro disco que a gente mostrou lá, o A Saudade Não Mata Ninguém, ele estava pela arte ainda, e agora essa chegada do Piteira também marca uma gravação pela gravadora Faixa Nobre. E nesse disco, deixa eu acompanhar as músicas, nós temos Amor de Criança, Caneta do Amor, Invernos e Verões, Garota do Orkut, é muito a marca da época, Garota do Orkut, sensacional. São essas músicas que fazem parte desse último disco de estúdio da banda Rota 3, com o Piteira nos vocais, e que culmina também ali em 2012 com o encerramento especificamente da banda em si. A banda também teve esse momento de encerrar as atividades ali em 2011, começou em 98, 99 como trio, passa a ser uma banda ali em 2002, quando lança esse primeiro disco, e depois lá em 2012 encerra as atividades. Ou seja, é uma trajetória curta da história da banda Rota 3, mas muito marcante. E pra mim, a grande marca dessa trajetória da banda é o Taça de Vinho, que eu acho que é o melhor disco da banda nessa época, com várias músicas que davam personalidade. De novo, nós estamos falando aqui de uma banda que já não existe mais há 12 anos, mas eu me lembro da época de atividade justamente por quê? Porque tinha o diferencial, e eu tenho falado muito isso lá no Instagram pra quem me acompanha, tem muito esse diferencial do ter personalidade, do ter um compositor dentro da banda. A importância de ter isso foi muito importante. A importância foi importante e é redundante, mas enfim. Foi muito importante o Nando Rosa estar ali e trazer a personalidade artística dele naquela trajetória. Então, quando a gente olha pra isso, a gente percebe o quanto as bandas precisam ter essa noção de que o sucesso passageiro e efêmero que a gente tem hoje, ele pode acontecer. Mas o que vai sustentar a banda por um longo prazo, aí sim, é a personalidade artística. É ter a sua linha musical, é ter a sua linha narrativa pra poder, mesmo nos períodos de baixa, mesmo naqueles períodos em que não dá pra lançar uma música que seja um grande sucesso, ter aquele público fiel que vai te acompanhar. E eu acho que a banda Rota 3 soube fazer isso durante o seu período de atividade. Então é isso, meus queridos. Deixa eu ver se eu tenho alguém aqui com comentários no nosso YouTube, ou se já podemos partir aqui para o nosso final. Eu acho que já podemos partir. Você que está nos acompanhando em todo o Brasil, também participe do nosso grupo no WhatsApp, está lá o link para você poder acompanhar. A gente vai ficando por aqui. Durante a semana tem os cortes desse programa aqui mesmo no YouTube. Para você no Instagram também tem outros conteúdos. Obrigado pela companhia, a gente fica por aqui.